Música Salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui de hora então E rapaziada, antes de começar a gameplay aqui Queria pedir pra vocês deixarem seu like Se inscrever aí no canal galera, que ajuda muito A gente tá tentando aí ter uma meta de 500 inscritos E espero que vocês ajudem a alcançar essa meta rapaziada Falta pouco aí, não custa nada galera Clicar no botão inscreva-se Se você gostou do vídeo, você sempre vai receber a notificação das gameplays Então a gente sempre vai tentar postar um vídeo aí Duas, três vídeos aí por dia, beleza? Então espero que vocês gostem aí galera Deixe seu like, se inscreva no canal É isso, espero que vocês gostem galera Vamos lá Tô continuando aqui Vamos ver Ah, tem que pegar Eu tenho uma habilidade ainda Vamos ver A primora o raio e o dano da chama Tá começando a ficar difícil o jogo viu Nossa O boneco quase não alcança Bora, 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 bora Ei Ok Ah não, mas a gente já veio pra cá A gente já tinha vindo pra cá galera Eu não lembrava Era ali mesmo Era ali, não sei Ai Oita Bom, pelo menos a gente já começa aqui Deixa eu ver pra onde tem que ir Só que é pra baixo Deixa eu tentar aqui Vou lá aqui Não, mas ali eu vou subir de novo Morrendo toda hora Tá complicado Deixa eu dar mais Deixa eu dar uma olhada no mapa Mas eu já fiz tudo pra cá Eu vou ter que subir mesmo Eu vou ter que subir mesmo Pra ir lá onde tá apagada ali Aquela parte do mapa Pelo menos é o que mostra aqui Pelo menos é o que mostra aqui Não, 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 não Ele pula muito pouco É que ele tá com a bolinha na mão Ele não pula tão alto como pulava Olha Olha Na pontinha Bora rapaziada Bora, 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 bora Tá, ok Tem mais um que sobe pra lá Tem mais um que sobe pra lá Eu vou pra lá Mais um Pra cá Aí Ok Ah não Eu tinha que ter salvo lá Eu tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Bora Sai fora Sai fora Ai Oh, quase morri Ah não Galera A Feliz A 꽃 A Miss A Nossa A A A B A A Ok, pera aí, vamos salvar aqui Pronto Aí a gente não tem mais problema Só pular aqui Se morrer, é só pular ali Pronto Matem-1 Vou matar isso aqui, que é o que está atrapalhando Boa Agora que eu salvei, não precisa, né? Ok Ok Ah, agora a gente abriu a porta ali, ó Beleza Só que eu vou querer matar aquele bichinho ali E vou querer pegar a bolinha também, né? Boa Ok, pulamos aqui Já que abriu a portinha, né? Antes vamos vir pra cá Vamos ver o que tem pra cá Olha essa câmera Parece uma câmera de suspense Eita Não, aqui eu tô descendo É que eu tô com pouca vida Aí ele não aguenta Ui Ok Beleza Eu tenho que ir ali pegar a coisa que tá ali importante Aê Ok Salvar aqui, né? A gente ia morrer do antes, sabe? Deixa eu ver Ui Ui, que susto Não sei o que, tá pronto Ai, ai, ai Ai Peraí que eu não sei o que tem Ah, eu tenho que deixar a orb ali Porque ele precisa ser rápido Caramba, como é que vai passar ali? Não é possível criar Ih, rapaziada Não sei não, hein Eu não sei o que tem que fazer Vamos ver Será que tem que ir lá por cima mesmo Lá onde a gente tava Aqui, ó Deve ter que vir por aqui, ó Ixi Ai, ai, ai Não vai dar bom, não Vou ter que deixar a orb aqui Ah, mas sem a orb ele não pega o... Ele não pega esses negócios aqui, ó As plataformas Bora Ok Bora Ok 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 E agora Espera Espera Ok Ok Vai ter que descer de novo Eu vou salvar Ixi Ah, mas é... Não, não Caramba Caramba Vamos salvar aqui de novo Vamos salvar aqui de novo Ah, agora ele vai colocar poção Será que vai clarear tudo agora? Ah, agora Agora sim, rapaziada Sensacional Olha, e veja Mesmo que nossa luz esteja mais fraca nessa névoa Ela levantou a escuridão que estava nesse lugar Ok Ok Agora a gente precisa... Vamos tentar ir lá onde a gente estava aqui, ó Nas pedras Eiki Eiki Estava procurando o Naruto Mas ela já havia ido Quando ele chegou Ele foi rápido como o vento e correu com uma agilidade Não conseguiu Mas cercado pela escuridão Ele se perdiu Então, espera aí Ele quis dizer aqui Espera Tem alguma coisa de agilidade? Não tenho É só Só as coisinhas Aaaaaaaah Agora sim Você aprendeu o impulso Para usá-lo pressione RB para se impulsionar para frente Agora sim Aí galera Você encontrou um fragmento De pedra do mapa Devolva-o para a pedra do mapa Para desbloquear um novo mapa diário Ok Devolver para o mapa Beleza Exige um panda perda Mas eu acho que Tem negócio aqui para baixo Olha aí Vamos matar primeiro esses bichos Ai Posso morrer Porque daí A gente só vem correndo Quer ver? Vamos lá Não! Ah, foi por pouco Sabe, sabe que eu quero esse bicho volte? Você ganhou um pano de habilidade, cria um elo da alma e toque em B ao lado Não, ok Isso daqui eu já sei Exige chama de carga E chama com faísca Chama de carga? Chama com cinzas Peraí Chama de carga e reagrupar Ah, sei lá o que eu fiz aqui Ah, sei lá o que eu fiz aqui Agora, você tá mais uma vez, mas tem que ser desinjeitada, senão não tem como passar na hora Ué, eu não tô entendendo Tem que ser assim Eu acho que eu tô demorando muito Ah, não vai dar de novo Bora, agora tem que estar rapaziada Bora, bora Aí, sabia Vou salvar aqui pra gente não sofrer depois Ai, esse negócio Ai, esse negócio Essa pedrona aqui Ó Eita Ai Ainda bem que eu salvei Ai Puxa Escondi ali E meu assunto Bateu Ai, ai Rapaz Então, eu já sei o que tem que fazer Calma Tem que enganar a bolota aqui Ah, tem um negócio aqui Ah, mas isso aqui é pra É, mas não dá não, rapaziada Ai, 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 ai! Não! Ele tava passando! Não! Eu não passei Tem que ser muito rápida. Ai! Tem que dar um jeito de subir ali rápido. Ah, já era. Droga. Aí, ó. Pronto. Ok. Você encontrou uma célula de vida. Agora você tem mais vitalidade. Quantas células de vida para aumentar a sua chance de sobreviver? Agora a gente tem mais vida, então. Mees! Ah, a gente vai ter que descer lá. Vamos voltar aqui mais tarde. Há muitas coisas que não foram descobertas. Lá embaixo, podemos encontrar o lugar que eles chamavam de casa. Ok. O PSNX pode salvar o jogo ou o ISP pode... Não, salvar o jogo a gente já salvou ali. Eu queria... Estou curioso para saber se tem mais alguma coisa para lá, ó. Ai, ai! Ai, ai! Ah, rapazinho safado! Olha lá ó, viu? Olha só. Sabia que tinha mais coisa. Agora iluminou o mapa inteiro. Olha só. Olha só Tudo onde a gente tem que ir agora galera? O problema É como ir Porque aqui ele não abre Tem que achar a alavanca Tem uma alavanca eu acho Deve ser para lá Ah mas acho Acho que tem que escolher um dos dois Ok vamos estar transportado Para a gente ver Ah não mas está aqui para mim Não Quero fazer tudo Ali é do ponto salvo Ok Tem um negócio aqui Um negócio ali em baixo Que é onde mostrou Só que assim Como que a gente abre isso? Tchau 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 Ali tem uma orbe Ah vamos subir rapaz Tem lugar que a gente não foi ainda Tchau Lá em cima lá ó Pra cá a gente não foi também? Tchau 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 E aí Pronto Pronto Ok A gente Nós não viemos para cá Viemos sim é onde está cinza galera tem uma pedra lá aqui vocês estão vendo que tem um fogo por aqui mas não dá para ver é aqui não tem mais nada vamos vir para cá então galera, vamos ver se é para cá nada aqui a gente está com uma pedra ali acho que é a pedra que falta aqui acho que é a pedra... tem um portal ali ok, nada aqui só que tem aqui como é que eu vou pegar então? você não pode pular lá tem algum bagulho em dia o que? o que? o que? tá mais um aqui ai, mas ele não tem fragmento mas o fragmento está lá o fragmento está aqui E em cima Eita Opa, mais um ponto de habilidade Então vamos ver aqui Reduz pela metade o custo Da chama de carga Tá, chama de carga e reagrupar Reagrupar já tá aqui Existe chama de carga e reagrupar Qual que é a chama de carga? Esse negócio tá ficando louco Ó, aquequei tá E que que não tava entendendo Eu tenho que fazer isso aqui ó Espera lá Com certeza vai ter que puxar aqui ó Eita Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai ai! Pronto gente, é muito bom hein rapaziada Ah, tem mais um aqui ó Já salvamos Ok, ah tem a pedra lá ó Mas vamos ver o que isso daqui faz Pra baixar Ai ai! Que sacanagem Sai fora bicho Ali é um ponto Um save point Bom, mas eu vou salvar aqui rapaziada Ai, no próximo vídeo nós continuamos, beleza? Mais uma vez galera Quem não se inscreveu no canal Se inscreve aí Deixa o like Que ajuda muito Fortalece nosso canal E me anima mais pra trazer mais vídeos pra vocês aí, galera Beleza? Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E a nós galera Tamo junto Fiquem com Deus Fui! Tchau Tchau Tchau